Atenção você que é pai ou responsável por uma criança em idade escolar. É muito importante fazer a matrícula no prazo. As aulas voltam em março, mas segundo a Prefeitura, poucos pais procuraram a Secretaria para matricular seus filhos. É isso mesmo, Bruno? O período de matrícula já começou em Três Lagoas, mas a Secretaria de Educação vem notando que muitos pais não matricularam seus filhos, principalmente na educação infantil. Quem está acompanhando essa história de perto é a Secretaria de Educação. É isso mesmo, né? Isso, Bruno. A gente tem percebido que as matrículas da etapa da educação infantil diminuiu muito em relação ao ano passado. Nós acreditamos que seja porque os pais ainda não estão acreditando que as aulas vão ter início, outros por o ensino neste primeiro momento ser presencial e remoto, né? Mas nós gostaríamos de avisar aos pais que eles podem fazer a matrícula, enviar seus filhos, que a gente está investindo muito em segurança para que os pequenos possam se socializar nesse período que é tão fundamental para a criança este ensino e aprendizagem corpo a corpo, né? Então, eles têm que se socializar. Então, é um momento, uma etapa muito importante para o desenvolvimento das crianças. E a gente espera que os pais venham até a CEMEC ou no site, né? E façam as suas inscrições e depois virão aqui na CEMEC para fazer a matrícula. No dia 4 de fevereiro, nós vamos fazer a segunda designação daqueles pais que fizerem as matrículas até agora, sexta-feira. E essas matrículas continuam ao longo desse período. Mas é importante porque os pais asseguram a vaga dos seus filhos mais próximos de suas residências. Muito obrigado, secretária. Então, recado importante aí para os pais, até porque as aulas estão próximas a voltar. O mês de março está chegando. E essa etapa é muito importante, principalmente para a formação dos pequenos que passam por um processo de alfabetização. Isso vai refletir no restante da vida escolar deles.